Muito prazer em reverna, você está bonita Muito elegante, mas jovem, eu cheia de vida Eu ainda falo de flores, e reclamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem, e diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sem não devia dizer Perdoa Bem que eu queria encontrada, sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por mês A minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento, daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Vou te dar o vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Mas não quero te dar Livre pra te dar o meu corpo Livre pra te amar Livre pra te amar Com o coração aberto São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Se me derramando, sufoquei a minha dor Hoje eu queria te esquecer e te pôs no meu caminho Simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna, céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono humilde de um rei Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna, céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Tem gaivotas, tem luar Como a eterna, céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna, céu e o mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Que está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Fique à vontade Fique à vontade Que a natureza Suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Ah, quero te precisar Para os meus segredos Aonde os nossos erros Serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Esta paixão impulsiva Os amores Alguém Alguém vou encontrar Me faz Me faz ser feliz Me faz ser feliz De um homem De um homem Que é você Quando o mundo Quando o mundo for de mar A lua fria A lua fria E o sol fugaz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher E a mulher em mim Vai então pedir Fala de amor Fala de amor Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Amém. 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 Tanto tempo longe de você, Quero ao menos lhe falar, A distância não vai impedir, Meu amor te encontrar, Cartas já não adiantam mais, Quero ouvir a sua voz, Vou telefonar dizendo, Que eu estou quase morrendo, De saudade de você. Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu não sei por quanto tempo eu, Tenho ainda que esperar, Quantas vezes eu até chorei, Pois não pude suportar, Para mim não adianta, Tantas coisas sem você, Então me desespero por favor, Eu bem eu quero, Sem demora lhe falar, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Mas o dia que eu, Puder lhe encontrar, Eu quero contar, O quanto sofri, Por todo esse tempo, Por todo esse tempo, Que eu quis lhe falar, Eu te amo, Eu te amo, Ah, eu amo, Eu te amo, Eu te amo, Cartas já não adiantam mais, Ah, eu quero ouvir a sua voz, Vou telefonar, Vou telefonar, Dizendo que eu estou, Quase morrendo, De saudade de você, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Ah, eu amo, Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te amo Se for pra você Chegar de mansinho E entrar em minha vida Trazendo o peito Cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar Jogar limpo com você Em mim esta ferida Ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência O amor supera a dor Eu não sei o porquê Depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem Simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais Um pouco de você Meus olhos outra vez Vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito Eu vou dar de liberdade Vou amortar Nesta angústia Desta saudade E a minha alma Vai ter chance E a minha alma E a minha alma Pois sou mulher E outras dores Bem mais fortes Suporteu E fiz guerreira Do caminho que eu tracei E vou viver A tua vida Por nós dois Eu não sei o porquê Depois de tantos anos Nem quero saber Nem quero saber São coisas que acontecem Simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais Um pouco de você Meus olhos outra vez Vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito Eu vou dar de liberdade Vou amortar Esta angústia Esta saudade E a minha alma Vai ter chance De amar Pois sou mulher E outras dores Bem mais fortes Suporteu E fiz guerreira Do caminho que eu tracei E vou viver A tua vida Por nós dois Bem-vinda 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 Há momentos Que eu me pego pensando Logo estou chorando Logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deus E o que restou deste amor Somente um adeus Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me pude te perder Vida se me conta É paixão É paixão ou é loucura É paixão ou é loucura É paixão ou é loucura Como anda Como anda o meu coração Aprevido Dividido Dividido Esperando Esperando você Dividido É paixão ou é loucura Ai meu Deus Ai meu Deus É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura 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 Ai vai prazer Vem cá meu tendo Ai 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 Vem me fazer chamego Ai ui ui Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai 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 Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Ficar amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tendo Ai ui ui Ai 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 Eu te canto Ai 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 Tu me faz ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu tendo Ai ui ui Ai 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 Vem cá meu tendo Ai ui ui Ai 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 Vem cá meu tendo Vem cá meu tendo Ai ui Ai 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 Vem cá meu tendo Vem cá meu tendo Ai 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 Vem me fazer chamego Ai ui ui Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai 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 Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tendo Ai ui ui Ai 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 Eu te canto Ai 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 Tu me faz Ui 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 Vem mais Vem cá meu tendo Ai ui Ai 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 Vem cá meu tendo Ai ui Ai 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 Vem cá meu tendo Vem cá meu tendo Vem meu tendo Vem meu tendo Vamos falar de nós E apesar de tudo, de nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir, até esquecer nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar, pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu sou direito Te mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu sou direito De mostrar um caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos lá Amor Amor Dói, sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu me dei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu esperei Estamos juntos, sentindo o sol dão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcada Tantas noites que não consegui dormir O que eu tenho, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra cá Pois minha vida é seu bem para você Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem para você Que amor é esse, que foi tão falso E ao mesmo tempo verdadeiro Que foi mais um e ao mesmo tempo é o primeiro Que amor estranho existe no teu coração Que amor é esse, que foi tão breve e ao mesmo tempo tão profundo Que fez de mim o ser mais livre desse mundo Intimidade que acabou em solidão Que amor é esse, que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse, que amor é esse, que droga é essa Que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois, eu não encontro a solução Que amor é esse, que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão pura e tão vulgar assim Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar e te querer cada vez mais Que amor é esse, que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse, que droga é essa Que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois, eu não encontro a solução Que amor é esse, que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão pura e tão vulgar assim Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar e te querer cada vez mais Foi igual a chuva molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando e se aboçando Do meu coração Entrou pelas veias e chargou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrala Levando a folhagem Que caí pela rua Você foi chegando Vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente Te molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrala Feito a enxurrala Levando a folhagem Que cai de repente Que caí pela rua Você foi chegando Você foi chegando Que caixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente Te molha e vai embora Depois vem o sol Pela noite inteira A cada dia Cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Tua amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Desfi minha alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Tua amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus Tua amor ainda está aqui Tua amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro Eu procuro Eu procuro como louca o teu rosto Procuro 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 controlar os meus anseios De te encontrar E me desespero Amor Se eu te dei algum motivo E te perdi E te perdi Dou a face pra bater Pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Porque Este amor que permanece Não traz você Pro meu colo Pro meu corpo E te faz ver Que estou seguindo Pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar E me desespero Amor Amor Se eu te dei algum motivo E te perdi Dou a face pra bater Pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por que Este amor que permanece Não traz você Pro meu colo Pro meu corpo E te faz ver Que estou seguindo Pra lugar nenhum Obrigado Aplausos 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 Aplausos